Fala galerinha, beleza? Vamos então iniciar mais uma aula de física aqui diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha, estamos de volta, voltamos, voltamos, voltamos e retomando o nosso conteúdo do primeiro encontro, a gente falou que ia abordar a temática de radiação solar, não é isso? Então, a radiação solar, eu estava falando para vocês, que ela vai emitir três ondas, três ondas associadas à radiação solar, certo? E aí, a gente tem essa cartela inicial que mostra que hoje nosso tema envolve só aplicações cotidianas que envolvem os processos de propagação de calor, não é isso? Então, a gente volta falando só da radiação solar, tá? Deixa eu voltar aí. Então, a radiação solar, galerinha, ela vai trabalhar da seguinte maneira. O Sol, ele vai emitir três formas diferentes de energia, tá? Ele vai emitir três formas diferentes de energia. E essas três formas diferentes de energia, elas vão vir de três ondas diferentes. Uma, 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 será a partir do infravermelho. Uma virá a partir do infravermelho. A segunda virá a partir da luz visível. E a terceira virá a partir do ultravioleta. São essas três, três radiações que vão estar associadas aí ao processo da emissão de energia para o nosso planeta. Energia proveniente do Sol. Professor, mas qual delas está associada à produção de calor? A radiação associada à produção de calor será a radiação do infravermelho. Será a radiação do infravermelho. Radiação infravermelha, ela tem apenas efeitos térmicos. Por isso, ela também é chamada de onda de calor. Radiação infravermelha, ela tem efeitos puramente térmicos. Por isso, ela é chamada de que? De onda de calor ou de radiações caloríficas. Você pode lembrar desse caso, né? Quando a gente fala do carvão. A brasa de carvão, ela está associada diretamente ao processo de radiação térmica. Porque, além de emitir aquela coloração vermelha, a brasa do carvão também emite, também emite radiação infravermelha. Ok? Radiação infravermelha. Então, galerinha, quando eu falo de onda de calor, de transmitir calor mediante a irradiação, eu tenho que lembrar, é necessário lembrar, da radiação infravermelha. Que é a forma de emitir radiação na maioria das vezes, tá? Então, o Sol, ele emite radiação infravermelha para aquecer o nosso planeta. As brasas de carvão emitem radiação infravermelha. As velas emitem radiação infravermelha. As lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas redondinhas que produzem aquela luz amarela, elas emitem radiação infravermelha. Tá? Então, todas essas formas de transmitir calor estão associadas à radiação infravermelha. Certo? Meus queridos, Voltando aqui, vamos falar do corpo negro e espelho ideal. Tá? Corpo negro e espelho ideal. O corpo negro é um corpo que tem como característica absorver energia, Ele absorve a energia com mais facilidade do que o corpo espelhado. Ele absorve a energia com mais facilidade do que o corpo espelhado. Professor, de onde surge essa ideia? É porque você tem essa ideia vindo da óptica também. O preto, como é que eu produzo uma superfície preta? Uma superfície escura. Essa superfície da cor preta, Ela é produzida porque eu vou emitir energia àquela superfície, ou emitir luz àquela superfície, porém, a superfície não me dá o retorno dessa luz. A luz é totalmente absorvida por essa superfície. Tá? Um exemplo, vamos lá. Um exemplo. Eu vou, eu vou, Utilizar aí um estúdio de fotografia, Um estúdio de revelação de fotografias. E esse estúdio é aquele estúdio que usa o negativo das fotografias. Lá, eles emitem uma luz vermelha, E essa luz vermelha vai conseguir revelar as fotografias. Todos os objetos que são vermelhos, Eu vou conseguir vê-los vermelhos. Todos os objetos que são brancos, Eu vou conseguir vê-los brancos. Porque a luz que chega aos meus olhos, É a luz vermelha, Que vem aí das lâmpadas vermelhinhas. Porém, os objetos que são pretos, Eu vou vê-los ainda na coloração preta. Porque a luz vermelha incide nesses objetos, E essa luz é totalmente absorvida. Tá? Professor, então, Ele, Ele, Esse corpo negro, Ele absorve, A energia radiante que nele incide? Sim. Ele absorve, A energia radiante que nele incide. A consequência disso, jovens, É nós produzirmos, Um aquecimento, Mais rápido, Mais rápido, E, Um resfriamento, Mais rápido, Tá? Então, na presença de uma fonte térmica, Esse objeto, Ele aquece mais, E ele resfria mais. Ok? Ele aquece mais, E ele resfria mais. Por isso que se você sai, Meio dia, De, Casa, Com uma camiseta preta, Ou uma camiseta de cor escura, Você vai sentir, Uma sensação de maior calor, Uma sensação de calor bem maior. Tá? O ideal, Seria você usar, Cores mais claras, Porque essas cores, Elas tendem a absorver menos, A energia térmica, Tá? Elas tendem a absorver menos, Energia térmica. Perfeito? Professor, E um corpo espelhado? Um corpo espelhado, Um corpo espelhado, A energia, Radiante sobre ele. Normalmente, A sua absorvidade, Ou seja, A capacidade de absorver energia, É nula, Tá? Normalmente, A capacidade de absorção de energia, É nula. Esse corpo, Ele produz, Esse reflexo, Porque a sua superfície, Possibilita isso. Você tem a incidência, Porém, A energia, Ela é, Refletida. Ela não é totalmente absorvida. Parte da energia é absorvida, Mas uma boa parte é refletida. Ok? E aí, Normalmente, Esses corpos, Eles têm a tendência de, Aquecer menos, E, Resfriar menos. Certo? Grande Alain, Presente aqui nas nossas aulas, Né? Seja bem-vindo, Meu querido. Forte abraço pra ti. Alain, Então, Por exemplo, Por exemplo, Vamos imaginar um caso, Que já foi até a questão do Enem. O Enem colocou o seguinte, Colocou um objeto, De coloração preto, De coloração preta, Lá, Na questão, Era uma garrafa, Preta, E ao lado, Ele colocou uma garrafinha, Branca, Entre esses dois objetos, Ele colocou uma lâmpada incandescente. Colocou uma lâmpadazinha incandescente. Jovens, Ele fez o seguinte, Essa lâmpadazinha incandescente, Ele ligou essa lâmpada, E aí, Observou o aquecimento dos materiais. Num segundo momento, Ele desliga essa lâmpada, E, Verifica o resfriamento dos materiais. O que que eu vou perceber? Que quando a lâmpada está ligada, O material preto, Aquece mais. E o material branco, Aquece menos. Quando a lâmpada está ligada. A garrafa preta, Ela vai absorver mais energia, E a consequência disso é, Aquecer mais rápido. E aquecer mais, Que a garrafa branca. Que absorve mais lentamente. Quando eu desligo a lâmpada, Eu vou perceber que a superfície escura, Vai resfriar mais, E a superfície clara, Vai resfriar menos. Por quê? Porque, A superfície escura, Ela tem essa tendência maior de resfriamento, De perder mais calor, Do que a superfície, Espelhada. Porque a superfície espelhada, Demorou mais tempo, Para aquecer, E consequentemente, Vai demorar mais tempo, Para resfriar. Perfeito? Jovens, Para vocês realizarem, Essas anotações, Que eu fiz para vocês, Eu vou dar um tempinho, De dois minutinhos, E aí a gente volta, Daqui a pouco. Dois minutos. Obrigado. 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 Vamos lá. Jovens, Pois é, Alan, É desse jeito mesmo, O sol 35 graus, Olha que 35 graus, Está frio, No frio, Vendo, Usar uma camisa preta, Na maior audácia, É desse jeito mesmo. Aí que ele aquece mais, Aí que ele não vai deixar barato. Jovens, Um outro processo, Relacionado à irradiação térmica, Porque aqui também, Estava relacionado, A irradiação, A irradiação, Radiação, Um outro processo, Também relacionado à irradiação, Seria, O efeito estufa, Para ver só aquele efeito estufa, Lá da geografia, E isso, O efeito estufa, Lá da geografia, Esse efeito estufa, Que a gente está trabalhando aqui, Ele é uma condição natural, Do nosso planeta, Tá, Ele já existia, No início, De tudo, Então, Quando o Alan nasceu, O efeito estufa já existia, Tá, É uma condição natural, Do nosso planeta, No ato da sua criação, Essa condição natural, Professor, Ela serve para quê? Qual o objetivo? Essa condição natural, Ela tem o objetivo, De manter, A temperatura média, Do nosso planeta, E essa temperatura, Ser uma temperatura, Que propicia a vida, Promove a vida, Tá, Então, A temperatura média, Adequada, Do nosso planeta, Se a gente tem aí, Os 35 graus, Nosso planeta, É porque existe, Essa condição natural, Que garante, A terra, Essa temperatura, Sem, Alterá-la, Muito, Né, Porque se alterar demais, A vida já fica, Difícil, Ser mantido, Esse efeito, Ele, Ele acontece, Ele é gerado, Por conta de alguns raios, Que partem do sol, E ficam acumulados, No nosso planeta, Em decorrência, De uma camada gasosa, De uma camada gasosa, Que, É composta, Por alguns gases, Como por exemplo, Estes aqui, Tá, Você tem, O dióxido de carbono, O óxido nitroso, O metano, E água, No estado, De vapor, E além disso, Você tem outros gases, Tá, Professor, Mas me diga aí, Como é que esse processo acontece, Bora lá, Eu tenho essa camada gasosa, Que envolve o nosso planeta, Essa camada, Ela, Possui, Uma estrutura, Externa, E uma estrutura, Uma estrutura, Interna, Tá, Ela vai possuir, Uma estrutura, Externa, E uma estrutura, Interna, Externamente, Cuidado, Externamente, Externamente, Você vai ter o meio, Transparente, Para essa camada, Transparente, Externamente, Eu tenho um meio, Transparente, Internamente, Essa camada, Ela vai ter uma composição, Translúcida, Como assim, Professor? Vamos lá, Explicar, Externamente, Eu tenho uma, Transparência, Eu tenho uma, Transparência, Nessa camada, Gasosa, Que serve, Para que, Todos os raios, Que vêm do sol, Possam, Entrar, No nosso planeta, Perfeito? Todos os raios, Que vêm do sol, Possam entrar, Com facilidade, No nosso planeta, E por que, Que do lado, De, Dentro, Dessa camada, Tem que ser, Tem que ser, Um meio, Translúcido, Professor, Porque, Os meios, Translúcidos, Eles são meios, Que dificultam, A passagem, Da luz, E de, Energias, Radiantes, A luz, E, O calor, Vão, Sair, Mas, Em menor quantidade, Quando eu comparo, Com o que entrou, Ou seja, Eu emiti aqui, Três raios de calor, Três raios térmicos, Só um deles, Consegue sair, Os outros, Vão ficar acumulados, Porque, Eles batem, Nessa camada, E refletem, Batem, E voltam, Do jeito, Que você está vendo, Na imagem, Então, Esses raios, De calor, Que permaneceram, No nosso planeta, São os que dão, Origem, A nossa temperatura, São os que possibilitam, A nossa temperatura, Tá? Os que saíram, Eles, Acabam voltando, Para o espaço, Não interferindo, Na manutenção, Na nossa temperatura, Certo? Então, Jovens, Eu preciso, Que eu tenha, Do lado de fora, Uma superfície, Transparente, Que possibilita, A entrada, Desses raios de calor, Mas, Do lado de dentro, Eu tenho que ter, Uma superfície, Translúcida, Que impede, Em partes, A entrada, Desse calor, Perdão, A saída, Desse calor, E aí, Tem um porém, Eu acho, Que foi o Alain, Que ele citou, O aquecimento global, Né? Ele está falando aqui, A temperatura, Do planeta, Está cada vez, Aumentando, Exatamente, Por que, Jovens? Quero saber aí, De vocês, Alguém sabe me dizer? Por que, Que a temperatura, Média do nosso planeta, Alan, Gabriel, Galerinha de Curral Novo, Os meus anjos, De bom Jesus, Por que, Por que, Por que, Que a temperatura, Média do nosso planeta, Está aumentando, Gabriel, Já falou aqui, Que é devido, A queima, De combustíveis, Fósseis, E aí? Só a queima, Desses combustíveis? Só isso? Ou tem mais alguma coisa? As atividades humanas, São as principais causas, O que mais? E aí? As indústrias, Os carros, O desmatamento, Estão indo no rumo, Mas vamos ficar aqui, Com a queima, Dos combustíveis fósseis, E as atividades humanas, Né? Ei, Deixa eu perguntar uma coisa, Para vocês, Será que as vacas, Tem alguma coisa a ver? Com esse aquecimento global? Será que os gados, A criação, De vacas, De gados, Tem a ver? Tem a ver, Alan? Alan, Só kkkkk, Tem a ver, Sabiam? Ah, Era isso que eu queria, Que vocês falassem, A galerinha no YouTube aí, Falando, Que a vaca, Libera metano, Tá certo, Tá certo, Isso foi questão, Do Enem, Cara, Isso foi questão, De Enem, Eu lembro, Na prova de química, De biologia, De natureza, Sério, 2012, Prova de 2012, Pode procurar lá, Tem uma questão que cita, A liberação, De metano, Pelos gados, Pelos animais, De criação, E aí, Professor, O que que acontece? Ó, Vamos lá, Queima, De combustível fóssil, Liberando, Dióxido, E, Monóxido, De carbono, Grande quantidade, De animais, De criação, Liberando metano, Você tem, Várias ações humanas, Também, Liberando, Óxido nitroso, Olha, Para a lista, Que tem na tela, Todos, Esses gases, Que eu citei, São gases, Do efeito estufa, São gases, Do efeito estufa, Então, O que que acontece, Jovens? Você tem, Essa camada gasosa, Que antes, Era transparente, Por fora, Continuando, Transparente, Só que, Essa parte, Aqui, De baixo, Da camada, Ela, Não é mais, Ela, Não está, Se tornando, Mais, Translúcida, Ela, Ela, Está, Se tornando, Opaca, Pelo lado, De dentro, Enquanto, O lado, De fora, Permanece, Transparente, O lado, De baixo, O lado, Interno, Está, Se tornando, Uma camada, Opaca, Professor, O que é, Que é, Uma camada, Opaca? Imaginem, Uma parede, A parede, Ela, Impossibilita, A passagem, De luz, De ondas, De calor, Então, A parede, É um meio, Opaco, Isso, Quer dizer, O que, Professor? Que, Se antes, Os raios, De calor, Os raios, Infravermelhos, Eles, Entravam, Totalmente, E, Uma pequena, Parte, Saía, Hoje, Todos, Os raios, Estão, Entrando, E, Estão, Sendo, Absorvidos, Novamente, Então, Eles, Não saem mais, Como saiam antes, Porque, Antes, A camada, Era, Translúcida, Internamente, Hoje, Ela, Está, Opaca, Mais, Próximo, Do, Opaco, Tá? Devido, A poluição, Exatamente, Alan, As queimadas, Né? As queimadas, Elas, Interferem, Também, Nossa, Às vezes, Acontece, Da pessoa, Acabar de, De limpar a casa, Como acontece comigo, Acabei de limpar a casa, Aí, Entra, Resquício de queimada, Queimada, Raiva, Menino, Além de dar raiva, A localidade, Ela acaba esquentando, Né? Eu moro, Numa localidade, Que, Dia sim, Dia não, Tem queimada, Na região, Então, Às vezes, A pessoa, Ao invés de, Pegar as folhas, Colocar num, Numa sacola de lixo, E botar na porta, Pro, Pro lixo pegar, Né? Pro carro de lixo pegar, A pessoa, Taca fogo nas folhas, A questão, Do parar, Também, É crítica, Né, Gabriel? Questão de desmatamento, De queimadas, Pra criação de gado, É crítica, É uma situação crítica, Porque eles desmatam, Pra aquela vegetação, Não nascer novamente, E se nascer só aquele capim, Né? Pro gado, Eles acabam queimando, E aí, Colocam lá, Uma criação, De gados, E exatamente, Eu, Sou vítima, Eu tenho, Tenho sinusite, Rinite, Na hora que, Dá esse tempo quente, Né? Essa época do BR, O bro, Nossa, Quem sofre, Eu, Meu nome é sofrimento, Tá? E aí, Você tem esse efeito estufa, Se tornando mais intenso, Devido às ações humanas, Principalmente, Por conta das ações humanas, Professor, Mas por que ele é chamado, De efeito estufa? Aí, Seria, Porque ele funciona, Né? Ele acontece, Semelhante a uma estufa de plantas, Na estufa de plantas, Mesmo do lado de fora, Estando em um inverno rigoroso, O lado de dentro, Permanece numa temperatura, Mais, Adequada para a vida das plantas, Exatamente por conta, Desse acúmulo, De, Calor, Na região da estufa de plantas, Então, Por isso que esse fenômeno, Se chama, Efeito estufa, Né? Nosso planeta, Ele, Atua, Semelhante a uma estufa de plantas, Perfeito? Jovens, Continuando aqui, A gente vai falar, Da nossa última aplicação, Tá? A nossa última aplicação, Seria, Garrafa térmica, Ou, Vaso de Diuá, Diuá, Essa garrafa térmica, Todas elas funcionam, Da mesma maneira, Todas elas funcionam, Da mesma maneira, Pode ser, Garrafa de café, Alain, Pode ser, O famoso, Copo Stanley, Né? Mas, Esse copo Stanley, Diz que fica, Seis horas, A temperatura, Lá do líquido, Fica, Seis horas, Na temperatura, Idêntica, Será? As garrafinhas, De academia, Né? Só não aquelas de plástico, Né? Qualquer garrafa, Não, Vou dizer porquê, Bora lá, Bom, Essa garrafa, Garrafa térmica, Ela foi criada, Visando manter, Manter, Inalterada, A temperatura, Do seu conteúdo, Ou seja, Do material, Que eu coloco, Dentro, Dessa garrafa, Pelo maior, Intervalo, Possível, Não quer dizer, Que eu vou manter, A temperatura, Do objeto, Do líquido, Para sempre, Na mesma, Temperatura, Não, Não existe, Uma garrafa térmica, Com 100% de isolamento, Com 100% de isolamento, Tá? Mas, Como ela, Evita, Ou pelo menos, Dificulta, As trocas de calor, Eu, Eu mantenho, Essa temperatura, Por mais tempo, Ok? Bom, Essa garrafa, Ela vai evitar, Ou pelo menos, Dificultar, Que haja transmissão de calor, Pelos seguintes, Processos, Bora lá, Você vai ter, A tampa, Ou, Até a parte externa, Dessa garrafa, Servindo, Como um isolante térmico, Quando a gente, Falou dos isolantes térmicos, Eu falei, Que esses isolantes, Eles, Estão associados, Ao processo, De condução térmica, Né? Então, O isolante térmico, Ele, Evita, Ele busca, Evitar, Processo, De condução, Condução térmica, Eu procuro, Evitar, O processo, De condução térmica, Tá? Bom, Entre, Uma parede espelhada, Que é onde, Eu vou, Reservar, O líquido, E, A tampa, Ou seja, A parte externa da garrafa, Existe vácuo, Então, Onde fica o líquido, Você tem, Parede espelhada, Mas, Entre o líquido, E, A parte externa da garrafa, Você tem vácuo, Eles retiram, Todo o ar, Dessa região, Deixando, Um vácuo, Quase que total, Esse vácuo, É um meio não material, E existem dois processos, De propagação de calor, Que necessitam de matéria, Quais são esses dois processos? Convecção, E, Condução, São esses dois processos, Então, Pelo vácuo, Você evita, Convecção, E, Condução, Evita, Evita, E as paredes espelhadas, Você, Possui aí, O processo da irradiação, Sendo evitado, Processo da irradiação, Sendo evitado, Perfeito, Certo, Jovens, Galerinha, Então, Você tem os três processos, Sendo evitados, Sendo evitados, Por meio dessa garrafa térmica, Ou pelo menos, Você tem a dificuldade, Para que esses processos aconteçam, A tampa e a parte externa, Por ser de borracha, Por ser de plástico, Por ser feita de materiais isolantes, Tentam evitar a condução, As paredes espelhadas, Por evitarem que haja uma absorção de calor, Elas acabam refletindo o calor, E conservando ele por mais tempo, Na parte interna do recipiente, Então, Você tem aí, A irradiação térmica, Sendo evitada, E o vácuo, Vai evitar, Vai evitar, A convecção, E a condução, Porque o vácuo, É um meio, Que não possibilita, Transmissão de calor, Por esses dois processos, Perfeito, Show de bola, Galerinha, Finalizando então a nossa, Parte teórica da aula, A gente vai trabalhar com questões, Certinho, galerinha de Jerumenha, Eles Bom Veloso, Betânia, Jovens, A gente vai para a nossa primeira atividade, Diz assim, Preparar um bom churrasco, É uma arte, E em todas as famílias, Sempre existe um que diz, Ser um bom, No preparo, Sempre tem, Alguém que diz que é bom, Em churrasco, Né? Em algumas casas, A quantidade de carne assada, É grande, E se come no almoço, E no jantar, Às vezes as pessoas, Guardam para o jantar, Né? Para manter as carnes aquecidas o dia todo, Alguns utilizam, Uma caixa de isopor, Revestida de papel alumínio, Então eu tenho essa configuração, Uma caixa de isopor, Revestida de papel alumínio, A figura a seguir, Mostra em corte lateral, A caixa de isopor, Revestida de alumínio, Com carnes em seu interior, Ok? Considerando o exposto, Assinale a alternativa correta, Que completa as lacunas das frases a seguir, Então, Eu quero a alternativa correta, A caixa de isopor, Funciona, Como recipiente adiabático, O que é um recipiente adiabático, Professor? Impede que haja troca de calor, Tá? É um recipiente que não deixa trocar calor, O isopor tenta, A troca de calor por meio, Por, E o alumínio tenta impedir, Terceiro processo, Aí vocês vão ter dois minutinhos, Para responder essa questão, E a gente volta já já, Completem as lacunas, Tá? Dois minutos. E aí, Dois minutos. E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto